Quem aí nunca se incomodou com aquela gordurinha nas costas, assim, na altura de sutiã? Acho que muita gente, não é, doutor? Nós estamos aqui com o doutor Carlos Cuíven, da clínica Cuíven de Cirurgia Plástica. Eu acho que muitas mulheres têm essa queixa, não é? E é engraçado porque a gente costuma falar muito assim de temas clássicos de abdômen, clássicos de pés, clássicos de pau. E às vezes tem alguns assuntos que ficam um pouquinho... Não, são detalhes que me incomodam. Algumas pessoas que incomodam mais, como as vezes a pessoa já fez, outras placas, e ficou com aquilo ali. Ou ela acha que o resto do corpo está direitinho e aquilo ali incomoda muito. Essa região, aquela gordurinha que sai para cima ou para baixo do sutiã. Ou faz volume no próprio, quando expulsa o sutiã mais larguinho, que faz volume ali dentro mesmo, incomoda muito. E normalmente quando a pessoa vai usar um biquinho, é aquela gordurinha que fica também um pouquinho saliente. Ou até uma blusa mais justa que tu vai usar. Dependendo do estilo de festa, ela salta. E se tu vai botar a tecla cintas, a pessoa fica... parece que está saqueada, dura, não é? Então assim, essa é uma região do corpo que costuma acumular gordura. Tem pacientes, tem famílias inteiras que tendem a acumular gordura nessa região. da axila para baixo, nas costas também. Então, é uma queixa bem frequente no consultório. Às vezes a pessoa vem falar de outras coisas, mas volta e me lembra a doutora e tem isso aqui que me incomoda. Eu quero aproveitar e já fazer uma lipozinha aqui. Eu quero saber se aqui vai melhorar ou não. Então assim, basicamente são duas situações. Se a pessoa vai fazer uma outra cirurgia, situação bem comum. A pessoa vai fazer uma abdominoplastia, vai fazer uma liposperação, vai fazer uma plástica de mama e pede para ser melhorada aquela região. Já aproveita. É a situação mais comum. Então a gente faz a plástica que for e aproveita ali e aspira aquela região. Sim, já toma só uma anestesia. Já toma só uma anestesia. Então assim, o tratamento que mais se faz nessa região é a liposperação. A gente pode mudar um pouquinho. Se aquela região tem um pouquinho a mais de flacidez, mas não uma flacidez tão grande, a gente muda um pouquinho algumas técnicas da liposperação para tentar estimular um pouquinho mais a pele. E o resultado costuma ser muito bom. Porque normalmente essa flacidez aqui não é tão intensa. Então assim, o resultado é bom. A pele nessa região é mais grossa do que em outras regiões do corpo. Essa região. Quanto mais em direção às costas a gente vai, mais grossa, mais espessa a pele vai ficando. Então assim, essa pele espessa costuma ter um resultado melhor para a liposperação. Menos irregularidades, a retração da pele é maior. Então assim, são resultados melhores. Quando comparados, por exemplo, com o abdômen flássico, onde a gente vai limpar. Aquela flacidez não vai ser tão intensamente melhorada com a liposperação. Nas costas o resultado costuma ser melhor. Existe aquela situação onde a flacidez está um pouquinho maior. Um pouquinho mais de idade. Pessoa que já engordou e emagreceu várias vezes. Pessoa que já fez uma liposperação naquela região e achou que o resultado não foi tão intenso. Em algumas situações, você vai ser feito uma plástica de mama, um pouco se melhora. Já puxa. Porque na plástica se retira um pouco de pele. Existe um pouco de resposta naquela região. Principalmente na parte mais perto da mama. Se aquela região é flácida, muito flácida, a gente vai ter que além da liposperação, tirar um pouquinho de pele. Então, basicamente tem duas situações. Uma, na própria linha do sutiã. A gente esconde a cicatriz dentro do sutiã. A gente reserva para casos com uma flacidez maior. A gente não vai sair colocando uma cicatriz maior em casos menores. Mas em algumas situações, os pacientes gostam muito do resultado. Fica uma cicatriz espondidinha dentro do sutiã e a gente consegue remover grandes quantidades de pele. Então, muitas senhoras, me incomoda muito mais isso do que uma cicatriz ali na região. Claro. Aí a gente parte de uma situação dessa. Existem dois tipos basicamente de cicatriz. Uma que vai dentro da linha do sutiã. Em alguns casos, da axila até o sutiã. Uma cicatriz vertical. Quando a flacidez é muito concentrada naquela região, a gente faz isso. Às vezes, a gente simplesmente expande uma cicatriz de uma plástica de mama. Segue a linha de uma cicatriz de plástica mamária e já faz essa plástica. Mas as pessoas costumam fazer ela como um complemento? Ou elas vêm também com essa queixa para trabalhar só nessa região? Na maioria das vezes, como complemento. Mas já muitas pacientes, às vezes, vêm com essa queixa específica. Sim. Bem focado nisso. Às vezes, ficou aquela região assim, negligenciada um pouquinho. Nunca ninguém tratou. E, às vezes, a pessoa engorda mais ali. É muito comum, pelo biotipo de algumas pacientes, elas engordarem mama, braço e essa região. Então, assim, às vezes ela aspirou o braço, fez a paz com a mama e esqueceu aquela região ali. Ou ficou sub-tratada. Então, assim, a gente lipo-aspirar e, em casos específicos, tirar um pouquinho de pele. Às vezes, a gente consegue belíssimos resultados numa região que o paciente já tinha até desistido de melhorar. Claro. E, às vezes, basta tocar no assunto. Às vezes, o médico vai dizer, olha, não tem solução. A gente vai procurar de que maneira vamos melhorar essa região que, às vezes, fica um pouquinho esquecida, mas que incomoda bastante. É isso aí, gente. Então, ó, de olho no que está incomodando. Até porque a gente não tem que conviver com coisas que incomodam. Ainda a gente tem solução para tudo. Nós falamos direto aqui da clínica do Dr. Carlos Willen. Mas, semana que vem, a gente volta.